O que será a minha champana? Pedro, diga, quando é que esta merda foi confeccionada se nada tem data? Ei, 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 nada está tapado no frigorífico, nada, está tudo assim. Está a sentir o cheiro que está aqui? Sim, sim, que é muita... Azedo, alguma coisa é azedo. Azedo... Não se sente? Sim, mas escute, é fresco, não confesso em nada. Tudo tem desculpa? Tudo tem desculpa. Tudo tem uma desculpa? Tudo tem uma desculpa. É, é mesmo assim. Você está a perceber? Está a desculpar? Não, espera, espera, estou-lhe tentar dizer, estou-lhe tentar mostrar onde é que está o seu dinheiro. Sabe onde é que está? No lixo. Correu mal, muito mal. E fomos chamados à atenção, naturalmente, e com razão, e temos de dar o braço a torcer porque as coisas não estavam bem. Excelência, o que é que é? O que é que a cozinheira que pôs isso aí, eu tenho de perguntar o que é? Você não sabe o que é que é isto? Não sei. Sinceramente não sei. É melhor pôr para o lixo porque eu não sei sinceramente o que é que a cozinheira que é isto. Mas o que é que é isto? Tenho de perguntar à cozinheira. Nem sei o que é que isso aí está, sinceramente. Sabe que não sou eu que arrumo tudo, não mexo em tudo. Posso dizer o que é que poderá ser que não fui eu que fiz. Mas poderá ser de sopa passada, só que não era para ficar assim. Isso parece um creme de sopa, não era para ficar assim. Que não fui eu que fiz, não fui eu que arrumei. Como é que ela deixou estas covos aqui? Olha, não sei. Arrumam isto, pois cai tudo em cima de mim. Como é que eu sei das coisas? Eu não sei das coisas, não sei de tudo. Elas arrumam e põem para aí. Se é covo, já está a cheirar mal. Está a cheirar mal. Muito azeda. Nem devia estar aí. Não sei porque é que está aí essa comida, sinceramente. Isso é que não. Isto também foi confeccionado ontem. Não, não, não. Chef, eu faço de Pedro agora. Chef, isto foi confeccionado ontem, não fui eu. Foi a cozinheira que deixou aqui. Mas eu vi que ela abriu isto ontem. Chef, é a cozinheira que deixou isto ontem neste estado, chefe. Está a ver, chefe? Ah, chefe, isso não é verde, chefe. Eu digo-lhe, o Pedro, dono do restaurante, faço isto de melhor maneira possível. Está a ver, chefe? Não leva a mal. Mas isto a gente vende por 3 euros. Pedro, você está a gozar com a minha cara, não está? Não estou a gozar com a minha cara. Tem alguma coisa agora para me desculpar? Quero-me explicar mais alguma coisa que foi cozido agora, que é tudo fresco? Não, não. Que é o produto de top que há, que você está a vender no restaurante. E vamos abrir? Tudo podre, c****. Com mais de um mês estar no frigorífico. Não me quero dar uma resposta, Pedro. Rápida, rápida, rápida. Já que é, chefe, não é bem assim como você está a ver isso que foi esquecido no frigorífico, mas esquecemos de identificar como não tem data, foi confeccionado ontem, porque ninguém consegue dizer que não. Chamei a cozinheira, eu quero que ela me... E você vai obrigá-la a comer, tá? E eu... Eu vou... E eu vou...